Quanto esse aqui, seu Mero? Chega na feira, você tenta me atropelar Lando motocicleta, meu patrão? Tinha que fazer um reparo, né? Olha o tamanho desse volante, o que é esse volante, meu irmão? Tudo bom? Beleza? 250 Quanto, a Eliana? Aí, ó Se cuida Sheila Belaver, tamo chegando Portalzinho Portalzinho Vamos Portalzinho, já tá na hora, cara, vamos Vamos, cara, tamo atrasado Não tá aí? Tá lá na... Tá lá na base dos rádios? Tá? Eu vou lá ver Ué Que será que azedou? Azedou perto do frango pro portalzinho? Tá lá na base dos rádios Meu Deus do céu Meu Deus do céu Tava se afundando Tô lá na base dos rádios Portalzinho, ó Portalzinho, ó Tô lá na base dos rádios Mas o que que aconteceu, cara? Meu Deus do céu Meu Deus do céu Olha o portalzinho Coitadinho, uma cadeira aí Ah, Deus, eu mereço Vai começar sim o dia, né, portalzinho Vamos, cara Tô lá Ah, tchau Ah, tchau Nossa, eu mereço o portalzinho E aí, amigos do Portal Seja bem-vindo ao canal Seja bem-vindo a mais um vídeo nesse canal Tamo aqui já acelerando aqui Sentido, Colombo É... Hoje é dia 4 de dezembro De dois mil e vinte e quatro Quatro de dezembro Quatro de fevereiro, animal Quatro de fevereiro, crianças Cê tá doido O que que eu tô com dezembro na cabeça? Vamo aqui acelerando Juntamente o portalzinho O portalzinho Que foi dormir lá na casinha dos rádios, rapaz do céu Cê tá doido Mas vamo aqui acelerando com os dois pés Deixando aqui Pinhais na saudade Daqui a pouco Colombo, que felicidade, né? Vamo pra Feira do Rolo Feira da Pedrinha Agora o reloginho marcando aí Quatro horas e quarenta E lá vai Pedrada Sai no meio tarde hoje, né? Bem antes das cinco da manhã Mas pra nós já é tarde Tome que vamo acelerando aqui Eu juntamente o portalzinho E aí, portalzinho Como é que tá, meu filho? Ô, Nilce Será que ela vai me perdoar? Claro que ela vai te perdoar, cara Relaxa Vamo fazer aí um vidião legal aí, cara Aí, ó Tem ferro aqui de novo nos potrades, crianças Os caras fazem os eventão aqui nos potrades aí, ó Olha lá Tá lotado de carro lá dentro, hein? Cê tá doido Sai daí que eu quero ir pro rolo Sai que eu quero ir pro rolo Sai que eu quero ir pro rolo Beleza? Vamo acelerando aqui Vamo deixando esses caras aqui tudo na saudade Eu tenho que entrar na frente deles Antes que acabe a minha faixa ali em cima E que eu tenho pressa Eu tenho pressa Eu tenho pressa Eu tenho pressa Esse não vai dar Tem que entrar aqui atrás dele Porque senão... Aô... 5 e 7 da manhã Vamo chegar Vamo chegar E aí Tchau Vamo chegar Vamo chegar Vamo chegar No dia Vamo pro rosto Vamo chegar Estacionar aqui Nessa rua Nessa rua Aí... Nessa rua Que também dá pra estacionar, ó Mas eu vou aqui na de cima aqui Tem mais uma aqui, ó 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 Deixa eu deixar ele aqui Aí já tem um trigo que sai ali, ó Olha lá a feira do rolo Aí estacionei a nave aí E vamo pro rolo, né, criança? Vamo pro rolo Aí, agora sim Agora eu tenho minha... Minha própria luz Vai levar, senador? Vou levar, vou levar Vai levar aqui, ó Vou levar a secadeira A secadeira tá boa? Tá lesionada mais ou menos? Eu acho que tá mais ou menos Não dá pra ainda Não dá pra ter 100% de certeza Quanto é ela? 30 30 Quentinho Cora Cacavite é tudo Aham Opa, bom dia Ô, seu Pedro Tudo bom? Como é que tá? Beleza? Uma luta E o senhor? Bom, quem tem? Serve? Tem Você viu o senhor no vídeo, não? Vi É E o portãozinho velho tá agafando, né? Ah, o portãozinho hoje tá nervoso, rapaz Ah, ele tá bravo? A mulher dele fez ele dormir lá na casinha dos rádios Pensa num homem que tá... Hoje não tá muito bom É, hoje ele tá virado, rapaz Tô até com medo dele arrumar umas confusão Ó Onde fomos lá pros Ternak lá, cês viram? Em tampa, eu tava vendo meu lá É Tá, tá show, cara Bacana pra caralho É bem longe Aí cê trouxe uma parinha audição hoje? Os dois aí Vamos, mano Ih, a minha lâmpada tá querendo me deixar na mão, cara? Ih, pode parar Tá com preguiça Tá Quanto esse aqui, seu Miro? Esse tá 100 100 100 pau Funcionando? Funcionando Aí, ó Um charpão aí E esse bichinho aqui também? É assim? Também Fumegando E essa caixa aqui é a do Jacob? É dele É dele? Já tá comprando e colocando aí Aí, seu Miro Diz que não precisa Aí, ó Comprou a das meninas lá e Que não tinha pedido Já acertou pra cê aí Quanto cê vai pedir uma pela outra aqui, ô, meu querido? Eu saí aqui, ó Ah Eu tava pedindo, ó Eu tava pedindo, ó Eu tô pra vender de coco E até aí, ó Aham E tem bastante E com o jeito que eu tava ali ontem, cara Vai tomar banho, nós tá ferrado Cara, aquela de ontem foi incrível Acabou aonde a gasolina? No Embrapa, cara Mas nós távamos no Embrapa Nós távamos num lugar longe de tudo É pista lá? É Ali atrás, ali Mas no meio do Nossa No meio do mato No meio do mato Ele sozinho tinha que ser ferrado Porque se ele tá sozinho Daí ele tava ferrado Meu Deus Daí como é que vai largar isso? Piazinhos de roba tá ali do lado? Ah, é Uns donos da rua Tem uns piazinhos lá Não, cê chega Cê chega Cê chega na feira Cê tenta me atropelar Agora cê tenta estragar a minha compra Da minha saveiro touro No Mill Rect Power Aqui, cara Saveiro touro? Não é uma saveiro cabine dupla estendida O que que cê bebeu? O que que tinha no teu chá ontem? Pera um pouquinho Já aterrizou um hoje? Não sei O que que tinha no teu chá? O chá tava bonzinho, cara Cara, porque se chamar de touro de saveiro Sabe de estrada? Ih, cê também errou, pai É estrada, né? Com vocês, Cláudio Magui O que o traz, cara? Além do rolo? Hã? Minhas pernas Chacoalha é minha, pai As pernas As pernas não, pô O pneu do carro, tia É isso aí Depois de um longo inverno Cláudio Magui na feira, hein? Não Hoje vai ser só aquela resenha, né? Hã? A resenha nós inventamos O que mais que o vizinho trouxe aqui, vizinho? Além de estrada, saveiro, touro A bolsinha ali, ó É 250 pila e daí ganha o capacete Essa aqui? É Por que será que ganha o capacete? Será que ele ganha que você esconde o seu... Acho que não, né Magui? Não, não tem problema Eu... O problema é o cara cabeludo Que as pontas não aparecem Mas eu já não tenho problema Aqui já não tem nada Nós tínhamos que fazer um equilíbrio nós dois Isso aí, gente Bom serviço aí Tamo junto Valeu Tchau Sobre o ledorzinho de moto O que que é isso aí? Pode 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 Funcionou no motocel? Ah, meu patrão Cara, tinha que fazer uns reparos, né? Uns... Tem que trocar o... Mas essa não é elétrica, não Não, não É gasolina Quanto vale ela do jeito que tá aqui? Cara, tô vendendo os três por vinte, oi? Do jeito que tá aqui quanto? Cara, do jeito que ela tá aqui eu tô pedindo do jantão Do jantão Porque eu sei que esse aí tá com motor novo Deve ser carburador, né? Olha, é pra ter Muito tempo parado Parado Ela tá funcionando porque eu cortei duas árvores Aí tem que revisar, né? Tem que revisar Isso é uma cabeceira de cama Cabeceira de cama Isso aí, meu irmão Comecendo a feira, hein? Começando, hein? Começando a feirona Daí, bom dia Tudo bom? Como é que você tá? Beleza Olha o tamanho desse volante Do que que é esse volante, meu irmão? Mercedão 1113 Quer dizer? Aí, ó Se eu comprar o volante, falta pouco pro caminhão, né? Hã? É só o restinho É só o restinho É só o restinho Isso aí se colocar no carro nem precisa de direção hidráulica O tamanho já compensa O cara não pode ter muita barriga É Isso é o que ele quis dizer aí É Eu acho que mais pra esse lado, né? Hã? Hã? Isso aí, meu irmão Boa azenda aí Aqui? Aqui é a tua praia aqui, cara? Eu já passei aqui Já passou já? Já passou Até o final da tarde Tá quanto um pelo outro aí, meu querido? Tô fazendo 13 R$ 13 R$ 13 R$ 13.000 R$ 13.000 Ó, mais carrinho aqui, ô DJ Magui Ô, desculpa aí Me perdoa, tá? Aí os carrão bonito do cara aí, ó Quanto essa BMW aqui? R$ 180 Nossa, que linda, cara Top Show, hein? Top Show de bola Uma viaturinha aí Com bichinha na nova viatura não, cara Que legal os bonecos Os bonecos que geralmente é quanto? 15 15 Aí, ó Cadê o Maicon que não chega pra ver isso? Ele compra esses bonecos canhados Só um dia em conseguir o... O... Dos anos 70 60 e 80 Aproveitar que não tem som ligado essas horas Bom dia Tudo bom? Bom dia, tudo bem Como é que você tá? Firme? Tranquilinho Como é que tá? Bom dia, gente Tudo bom? Beleza? O Radião tá aí Portalzinho tá lá dormindo Ele tá nervoso hoje Tá nervoso hoje, homem Brigou com a Molar Com a Molar Com a Molar Daí, bom dia Isso aí, gente Começar o dia, né? Começar o dia Você só com a lâmpada É, a lâmpada que eu ganhei do homem lá, cara Aí, ó Essa lâmpada lá você mostrando, ó É, aí, ó Tá vendo? Mas eu cheguei 5 e 7 Já tava amanhecendo Você não precisou da lâmpada É, bom dia pra vocês de serviço aí, gente Tamo junto Obrigado vocês verem nós lá Bom trabalho, é com nós mesmo Valeu Tchau Tchau, Mike É É É Uma risadona é legal Aperta aí, mano Tá rindo Ó, duas toca disco antiga Aí, ó Aí então Então Panca na sortida do homem Ele cozinha no caixa Cara, essas caixas aí Toca muito Essa zaiva, né Aguenta pancada, tem qualidade Sim É um viveral, esse aqui, Walter? Que legal, cara Esse aqui, na verdade, é um amansador que eles falam, né? a grande mas olha 3 repartições para ele para ele acostumar isso quanto vale um trem desse sem raios e os criadores isso aí meu irmão esses modulão funcionando eles geralmente e quais os preços aí meu querido o primeiro ia fazer então os outros 250 250 frata é tudo fomegando o quanto a iliana você tentou aí o garato né aí ó se cuida cheio da belaver tamo chegando não é assim aí ó isso aí gente bom serviço aí ó m esse aqui né esses dois e esse fm já já tinha um antigo quanto um pelo outro geral eu estou com 50 mil esse aqui tá funcionando esse aqui esse aqui ó isso aí meu irmão que hora que é mague exatos exatos 6 horas e 18 minutos 6 e 18 isso aí repita esqueceu do repita né 6 e 18 exatos exatos 6 horas e aí os caras falei de som bom dia daí faltar domingo passa no RH lá e se justifica valeu o que que você comprou aqui comprou tudo isso para assistir o portal anos 80 tá vendo que beleza né que show hein não não eu te eu coloco um eu coloco uma tardinha lá fica fria aí ó aí ó show de bola aí ó esse é familiar né e aquele sofazão de domingo vendeu ele também que show foi embora aí é isso aí meu irmão também foi já aham nossa tá cheia a fiorininha tá fazendo fazendo sucesso fazendo sucesso a bichinha cara na moradeira já vendeu também aham aí ó isso aí meu irmão bom dia de trabalho pra você aí tamo junto que abençoe tudo nós né isso aí força fé e foco né tamo junto que abençoe tudo